Oi, meu nome é Raissa, meu nome é Ricardo e a gente vai fazer um experimento sobre a propagação do som por outros materiais ali do ar. Isso, eu vou ficar responsável pela parte da produção do vídeo, eu vou fazer o tutorial e eu vou falar com vocês. E é isso aí galera. Oi galerinha, a gente está no Virgenirário de Física e hoje eu vou ensinar a vocês a fazer um telefone sem fio. Pra quem não sabe, um telefone sem fio é uma brincadeira antiga que a maioria das pessoas brincavam. Pra fazer essa brincadeira, vocês vão precisar de dois copos, pode ser de plástico, pode ser latinha, pode ser o que vocês quiserem. Se funcionar, tá ótimo. E vai precisar também de fio. Essa aqui é uma linha no caso. Barbantíssima. Aí pra isso, vocês vão usar alguma coisa pra furar o meio do copo. Então pode ser uma caneta, pode ser uma tesoura, pode ser uma faca, pode ser o que vocês quiserem, né? Furando tá ótimo. Vocês vão fazer um furo bem no meio do copo. Eu vou tentar fazer um furo na casa. Se você for criança, você não pode fazer isso, tem que pedir pra alguém furar pra vocês. Porque eu não sei como furar também. Ui, quase curei meu dedo. Aí, agora, a gente vai pegar a linha e vai botar a linha aqui dentro. Aí, pra não sair a linha, porque senão o que eu vou brincar vai sair a linha. Temos a fazer um nozinho, pra não sair. Um nó do tamanho do buraco, mais ou menos. Por isso que não pode fazer um buraco muito grande. E se você quiser um buraco muito grande, vai sair a linha. Então, fazer um nó. Você não precisa fazer um nó também, ó. Você pega, enrola no dedo, dois dedos. E aí, passa no meio desses dedos, ó. Aí, você fez um nó. Aí, você tem que ver se não sai. E no caso, esse aqui sai. Mas só não puxar forte que não sai. É pronto. O importante é não soltar. E tá pronta a brincadeira. Agora, eu vou mostrar como funciona na prática. Pra fazer essa brincadeira, a linha tem que estar reta. Porque senão vai dar interferência no sinal. Então, ó. Ela vai falar. Ela vai falar aqui nesse copo. Essa é minha vida. Suja amiga. E aí, vai sair aqui. Que ele vai colocar no ouvido na hora. Essa é minha vida. Suja amiga. Essa é minha vida. Suja amiga. Essa é minha vida. Suja amiga. Essa é minha vida. Ah, repete o que eu vou falar agora. Baby, 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 baby. Aqui vem, baby, baby. Tipo, ayri. Chão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.